Olá, tudo bom? Meu nome é Zé Luvaneiro, estamos aqui em Porto Alegre para gravar mais o vídeo número 3, devido a inúmeros pedidos, a gente ficou de gravar esse vídeo e agora a gente está colocando ele aí para vocês. No vídeo número 1, a gente colocou a questão do samba canção, ensinando as pessoas a como fazer a construção do samba canção. São dois dedões, uma frente e um punho, sendo que o segundo dedão é um pouquinho mais forte. No segundo vídeo, a gente trabalhou o complemento ao samba canção, colocando os dois ataques e a virada. Então, ficaria assim, o ataque, uma condução, o ataque e a virada. O ataque e uma condução, o ataque e a virada. Nesse vídeo agora, eu vou trabalhar a questão do samba de avenida. O samba de avenida, ele é dado esse nome porque ele é um pouco, ele pega os ritmos, os gêneros que são um pouco mais acelerados, que tem um beat um pouco mais alto. Então, facilita esse tipo de toque para quando a gente quer tocar um samba que é mais acelerado, uma música que é mais rápida. Entende? Não descaracterizando o samba canção, mas o samba canção é para músicas mais doentes, mais calmas. Não quer dizer também que o samba de avenida, eu não possa tocar ele bem devagar, eu posso. Mas para a hora de preencher a música, o samba canção na música que é mais devagar, é bem melhor. Então, eu vou fazer o seguinte movimento no samba de avenida, é um movimento bem retilíneo. É dedão, frente, punho, frente, dedão, frente, punho, frente, dedão, frente, punho, frente. Repara que também é um, dois, três, quatro, são quatro toques. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O samba de avenida. É um dedão só, tá? Vai um dedão só e sempre vai ter a frente. Bateu o dedão, vai para frente, bateu o punho, vai para frente. Ele vai acabar na frente. Então, vai ficar dedão, frente, punho, frente. Dedão, punho, frente, dedão, punho, frente, punho, frente, dedão, punho, frente, punho, frente, punho, frente. Tem gente que coloca números. Ele vai fazer um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mas se você botar na sua consciência que o dois e o quatro é a frente, eu posso repetir a numeração. Eu posso fazer um, dois, três, quatro. Ou eu posso fazer um, dois, três, dois. Um, dois, três, dois. Porque o dois vai ser sempre a frente. Então, o samba de avenida vai ficar assim. dedão, frente, punho, frente. Sempre vai ter esse Dzinho aqui. Nunca vai fugir disso. Não tem o dedão para o punho Não é uma volta com a mão É do dedão para frente Para o punho para frente Dedão para frente, 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 punho para frente Vai estar sempre assim O que vai acontecer Na hora que eu vou acelerar esse movimento Eu vou usar um atamento mais rápido Ele vai preencher Entenderam isso aí? Não se esqueçam que esse dedão aqui Que é o abafador Ele vai abrir e fechar Abrir e fechar Para cada dedão que eu vou bater Que vai dar o sentido Do surdo de primeira e surdo de segunda Sempre subindo o samba Aperto, fechar E esse dedão aqui Aperto, fechar Aperto Para cada dedão que bate Aperto e pé Fechar Fechar Aperto É ele que faz a sensação Que tá Que tudo que tem sempre Entendeu? Ó Ok? Qual a informação Qualquer informação que você quiser Você pode entrar no site Do clubedopandeiro Blogspot.com.br Ok? Muito obrigado Até o próximo vídeo